Puxamos aqui Puxa a coelhinha pra cá Ah, jogar aqui no buraco, né? É Você vai jogar o eletrônico do buraco? Ele vai jogar a coelhinha Ele vai jogar a outra coelhinha Ela é eletrônica Tem que dar um 45 de verpa Assim, ó Essa garra aqui, ela gira muito rápido assim, ó No sentido do horário E ela é molinha, né? Aí, ó Quase mandou pra alcaçar É quase que tiro, hein? Melhor jogar pra cá, né? É Caindo que é buraco ali, ó Nossa, daí você não vai pagar o trago Você vai pagar o trago da eletrônica, né? Aí Certo, né? Tampou o buraco, agora manda Agora fica dando pena nele pra ele cair em cima dela Não, não, ele vai nessa posição e ele sai Será? Ele vai entrar, sai Vou pegar nessa posição, né? Então manda o coloridinho pra cá Deixa o coloridinho pra cá, ó Aí você manda ele na caçapa Olha aí O coloridinho lá é bonito pra caramba Tem que vir, tá vindo uns pedidos melhores, né? Ah, mas tem umas grandes Tem que vir a garrinha lá na garganta Deixa eu ver como é que ela roda rápido, ó Olha lá É Tem que vir mais pra cá, né? Pra entrar uma garra na bundinha Tem que vir pra cá, né? Não, tem que vir pra cá pra entrar na garganta, né? Eu vou pôr mais na bundinha aqui Pra ver se puxa a patinha atrás da garra Ó Virou certinho, só não encaixou, hein? Aí parte, mas não puxa, hein? Aí Esse aqui é jogar aqui dentro Puxa devagarzinho Dá um pedido fraquinha pra jogar Aí Aí Viu? Nossa Tá bom, ó Se não pagar ali Dá mais duas Ó, o que você faz? Dá um desse aqui e manda ali, ó Você quer roubar, né? Você quer derrubar Eu tô com medo de roubar Não, devagarzinho, não derrubar Dá um no espelho Não zerou amanhã ou não? Zerou Não é melhor puxar aquele atleta pra cá? Não vou arriscar não Será que sai? Sei não, hein? Tá muito impressionante, velho Não é nada, mano Rapaz Não é nada, a garra é boa O carro só deu o povo, só tá de lá, ó Mas o senhor parecia de fundo, tá? Não, se passou Esqueci, é, parece que eu senti cheiro Dá pra cá, né? E agora? 24, né? Ah, é Só que eu acho que você vai ter que dar o pêndulo nele pra tirar ele dali, eu acho Ó aí 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 sim, ó Mas tem três aqui, por quê? Cara, aí os pessoas que você deitavam ele pra cá Ele é rabudo, ó Ele tem um rabo? Olha aí, ele tem um rabo Tira ele dessa posição aí Que a garra não vai encaixar direito Ó, viu? Entendeu? Não, mas vai vir Já levantou, pô Vai dar pra lá agora Então, joga ela ali Vou deixar aqui, ó Agora não, né? Não é agora não Não é ainda? Não Mas é aqui, ó, isso aqui Pra entrar ali na gargantinha ali Vai pra lá Vai um pouquinho pra lá Vai bater ali? Não, aqui Tem que ser aqui, ó Acho que tem que ser um pouquinho mais pra lá Fica vendo Pra cá, pra cá Não, pra lá Não, mas ela roda muito rápido Vai entrar aqui no queixo Vai, quero ver Acho que não, hein? Travou Olha a fendona Agora sim, ó O eletrônico Agora é só por no meio, entendeu? A gente nunca pegou ele antes Aqui? É Tá virando Pra rodar assim, né? Isso mesmo Vou dividir o meu peso aqui Não rodou Não rodou Ih, veio Ó Eletrônico Paraca, ferrou bonito, meu amigo Chique Pega lá pra dar ele o eletrônico Deixa eu ver se o eletrônico aqui Olha, olha Chique ideia, hein Olha a mão dele Aí, papai, que acabou um tempo Como é que chama isso aqui? É um gato? É um licorio? Olha que jogado Esse Eletrônico Olha o rabão dele, ó Os crianças gostam Papai, o que esse bicho faz, será? Mais um bagaixote, hein? Agora manda um colheridinho E uma coelhinha pra dentro Vai errar, hein? Ó Puf Prontal? Não, meia, meia, meia diagonal, né? É Faltou dois Tem dois, hein? Quer tirar ele? Quer tirar ele? Tiro, né? Tira Não, tira, mas me dá, né? Me recupera meus 40, né? O eletrônico pegou muito fácil O eletrônico pegou muito fácil, Anderson Garoto Acolhidinha, acolhidinha Mais uma Você filmou pegando o eletrônico? Falei, filho Põe lá, tira a minha voz fora, hein? Ah, não tem contrário? Eu não posso ser filmado, não Ah, tá Não, mano, não, pra cá, pra cá, pra cá Aquela pontinha de lá que tem força Aqui, né? Não, 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 puxa pro seu lado Não, puxa pro seu lado Não, puxa pro seu lado aqui, isso Que essa pontinha aqui vai puxar ela Ah, jogou errado Dá normal Deixa eu dar meu jeitinho aqui O eletrônico foi pro saco Meu jeitinho aqui Meu jeitinho é melhor Esse foi o vídeo rápido Eletrônico Eletrônico